Olá, eu sou Vanessa da Drone Visual e para quem não sabe, os drones são equipamentos tecnológicos de última geração que podem ser utilizados para diversos fins e diferentes setores da economia, sendo possível utilizar câmeras de alta resolução, câmeras com zoom de 30x, câmeras termais e até para monitoramento da saúde de vegetação. Com esse potencial, estima-se um impacto econômico de mais de 5 bilhões de dólares até 2025, somente nos Estados Unidos. Lembrando que a regulamentação foi vigorada e veio para fomentar o mercado e trazer inúmeros benefícios a todos, ajudando muito na expansão do mercado, fazendo com que empresas se sintam mais seguras em realizar investimentos na tecnologia. E você que está pensando em entrar nesse mercado para atuar nas áreas de construção, inspeção, agricultura, marketing, segurança e entre outros, lançamos o primeiro curso online do Brasil de operação de drones. Esse curso foi pensado e projetado com informações efetivas, de forma estruturada e distribuída em uma camada de comunicação visual e amigável. Dividimos esse curso em módulos. No curso básico, você conhecerá toda a regulamentação vigente, funcionalidades, comandos do rádio controle e exercícios práticos com exemplos ilustrados e de fácil compreensão, para que você possa realizar o seu primeiro voo com tranquilidade e segurança. Em breve, lançaremos a sequência de série desse curso online. Lembrando também que a Drone Visual ministra cursos presenciais, um campo de treinamentos próprios, com nossos equipamentos e exercícios pré-definidos. Possuímos a melhor loja de drones e acessórios. Adquira o seu equipamento totalmente configurado e testado por nossa equipe. Não perca tempo e matricule-se já em nosso curso online. Consulte-nos para maiores informações.